E eu apostei tudo que eu tinha, não tive que aprender Depois que eu liguei um, multipliquei os meus bens Agora é muito fácil de você gostar, né? Você sabe como é, eu tinha só Hoje eu acho que tem Gota com a sorte na frente São Jorge, protege da morte Cê sabe que tem Bate, malote, na bag da L Eles querem na arma, na alma da Trey Ah, me perguntaram como cê faz Esse segredo enricou nos pais Eu fiz essa porra, vida Saí do chão pra tocar o céu Essa vida é muito cruel Compra a praga, chanel De valor, não se é, não esquece que Eu apostei tudo que eu tinha, não tive que aprender Depois que eu liguei um, multipliquei os meus bens Agora é muito fácil de você gostar, né? Ela que é de honra, faz que é chanel Eu tô na Augusta, 26, 90 Cheguei com boldinha, capa e cinquenta Conto numa malta e tá comigo na cruz Eles não tem nem meu pique Eu tô na Marona, tô chique Essa pete tá chique No segundo andar Te pula as velas Morra as velas A presença é uma vela É até o som, para o fete Faz um stone Para o menino normal, ele é nóis carne Não se assista, se lembre De valer, indo pra ir Com o crédito, papim Trazadão, de Balmain Artilheiro do time Queira um bebê Que a culpa é só se desfaçar Eu já não quero nem de graça Isso é justa nada mal Fazer história virou natural E desde o princípio Era só um menino Só eu fora do normal Ela quer tirar Eu dou Vai ter meu melhor Amor Eu sou só a autoestima Pra fazer o seu melhor dia E já vai vir de fota Vou acionar o quartozinho E faço o seu melhor dia Junto com o Mano Padre Pinte e chambalismã Tá perto de ter uma olhada A vida é louca Fique brilho Já tem abençoado O melhor dia Agora chegou minha vez Pra quem duvida ou tô rindo De você não acelera a nave Que hoje não é proje Eu já passei veneno E levei de aprendizado Onde nós tá bem E a família tá também Veste é o que importa Fala demais, os caras falam demais Quem fala demais Boa, tu que paga Dez anos, não são doze dias E há quem diga até que foi por sorte Guerreiro de verdade Apanha pra bolsa mais forte Fiquei com problema com mota Somando giro Mas eu que dei a volta Só green, só green Tipo robô de aposta Nessa caminhada Eu já vi muita gente subir Nessa caminhada Eu já vi muita gente cair Todo dia eu faço Ser o melhor dia A vontade só pega Quinta e nem te vazia Eu já vi muita gente cair Então, porra Eu já vi muita gente cair Obrigado.